SM tá na segunda colocação, perdão, eles conseguiram passar a VK, lembra que eu trouxe essa história pra vocês no começo da transmissão? VK tinha que fazer aí seus 60 e poucos pontos pra conseguir passar e tomar a liderança do fluxo que vão estar jogando no dia de hoje, mas acabou que SM que conseguiu passar e VK, meus queridos, fizeram 23 pontos, a mesma pontuação que eles fizeram no dia de ontem, Murilo. Bora conferir então o ranking de abates, Raoni deu um show à parte novamente, meu segundo maior pontuador, por quê? Altou um, olha ali, ó, 99. Nossa, ele fez 12. Bora de melhor equipe do dia, quem se destacou individualmente por aqui vai aparecer na tela, atira o print, avisa a tropinha que estamos finalizando mais essa semana, a sexta semana de LBA em Los Grandes, sem buia nenhum. Bora de destaques do dia, quais foram as outras equipes que pontuaram super bem por aqui, eu já trouxe um spoiler pra vocês, a TSM acabou pontuando 58 pontos, o Corinthians 39, olha a diferença, que disparidade. Um beijo e até lá, fui!